Perceba que não é dinheiro, cara. Tem como você se diferenciar e tem como você não ter objeção, trabalhando perguntas inteligentes, conhecendo melhor o seu cliente, não sentenciando, mas principalmente, qual é o seu diferencial? Por que comprar do Tiago e não do Guilherme? O que o Guilherme tem e o Tiago não tem? As pessoas não sabem responder isso. Quando respondem, é sempre de forma racional. E aí, pra mim, entra numa roda de rato, roda de rato do laboratório que eu brinco, corre, 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 cansa, 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 mas não sai do lugar. Sai de casa pra trabalhar, trabalhar não é resultado. Obrigado pela oportunidade de trocar ideia contigo. Sabe que eu sou seu fã. Igualmente, a oportunidade é minha, mais uma vez, poder falar com a sua audiência. Ter você aqui, pessoalmente. E uma energia sempre única do Tiago Reis, cara. Te falei isso uma vez, vou falar de novo. Acho que o seu maior diferencial é a tua energia e a sua positividade sempre poder ajudar as pessoas de uma forma muito aberta e franca. Parabéns, cara. Cara, e é emocionante, né, cara? A gente fica colhendo o feedback da galera que nos acompanha, da gente ver o quanto que a gente está impactando esse povo. e a gente estava um pouquinho antes de começar a falar, a gravar, falando de todos os desafios que o vendedor tem, né, cara? Porque é um cara que sai de casa pobre e pode voltar pra casa rico, mas normalmente o modelo mental a gente tem um desafio, né? Eu acho o seguinte, essa é uma frase muito comum no mercado. Acho que o senso comum é exatamente esse. O vendedor é aquele cara que sai de casa pobre e pode voltar a rir. Pergunta que eu sempre me faço e me fiz é por que eu tenho que sair de casa pobre? Por que a gente associa pobreza e riqueza simplesmente a dinheiro? Porque pobreza e riqueza, pra mim, nada mais é do que um estado mental. Eu conheço muita gente rica de dinheiro. Pobre. Pobre mentalmente. Total. Eu conheço muita gente pobre financeiramente, dinheiro, mas rica mentalmente. Porque riqueza ou pobreza é uma decisão de ser e não de estar. Eu estou de um jeito. Eu sou isso. E as pessoas confundem muitas vezes, no meu modo de pensar, ser e estar. Não é porque você está com um problema pontual, com uma venda não aconteceu, que você brilhou com sua esposa, que você é aquilo. Você está naquela situação por decisões que você tomou anteriormente que te levaram aquilo. Que bacana. Se foram as suas decisões que te levaram, são as suas decisões de tomar novas ações que vão te tirar. Então, esse protagonismo, essa autorresponsabilidade, é que faz para mim um profissional de alta performance. Cara, concordo mil por cento. E quando a gente fala de, principalmente de abordagem comercial, normalmente o vendedor, ele vai muito focado na característica. Ele quer falar do produto, ele quer falar dele, quer falar... Cara, qual é a tua visão? Como é que a gente quebra isso? Na realidade, Tiagão, o que a gente tem de analisar? Por que o vendedor foca em característica? Vamos dizer o que é característica? A característica é, por exemplo, piso do consola nato, celular, 5 gigas, 10 gigas, velocidade de internet. Essa é a característica. E por que a gente foca nisso? Primeiro, porque é o mais fácil. Segundo, que nós queremos vender os nossos produtos ou os nossos serviços? Para mim é o seguinte, eu, conhecendo o meu produto ou o meu serviço, não posso acertar porque é obrigação. Agora, o bom vendedor não é aquele que conhece 100% do seu produto ou do seu serviço. É aquele que conhece 100% do seu produto ou do seu serviço daquilo que o cliente quer saber. Porque nem sempre o cliente quer saber 100% daquilo que você sabe. Porque o cliente tem uma dor, um problema. E nem sempre a dor ou o problema que ele tem está no seu 100%. está talvez no 10% e aí sim você vai focar no 100% desse 10% que é o problema dele, a dor dele. Então, como ele está muito quase preocupado em vender e não ajudar verdadeiramente o seu cliente a resolver aquela dor ou aquele problema, ele foca no que ele acha que é mais fácil. Eu acho que a grande diferença hoje do profissional 1.0 que eu chamo no 4.0 está exatamente no 1.0, vender, 4.0, ajudar, 1.0, convencer, 4.0, educar, empoderar, o cliente sabe o que é melhor para ele. O papel desse profissional hoje é dar as possibilidades para o cliente escolher o que é melhor para ele através de um processo de educação. E claro, se você educa o seu cliente, ele vai ler a sua cartilha. Logo, qual vai ser a decisão dele de sair daquele problema? Aquilo que você está orientando que está próximo ao seu serviço ou ao seu produto. Acho que é esse o principal diferencial. Cara, o ponto que a gente bate muito forte, primeiro, opção. Cada vez mais o consumidor tem mais opção. Ele pode comprar um negócio aqui ou pode comprar na China ou pode comprar nos Estados Unidos e vai sair praticamente pelo mesmo valor. Cada vez as coisas estão mais parecidas. Se você pegar o... Eu uso o Apple, vejo que você também gosta, mas você pega o Samsung e a Apple, é muito difícil você notar a diferença de peso, a diferença de tela, resolução. Cara, Boa sua pergunta, Tiago. O que eu defino? O profissional 1.0 trabalha... Vamos botar o que eu estou olhando aqui para frente? Trabalha com tangível, racional, visível. Aqui tem comparação. 4.0 trabalha com intangível, inconsciente e irracional. Aqui não tem comparação. Exemplo. Tem muita gente que está nos olhando agora e cada um está enxergando um Guilherme e um Tiago. Mas como? Se estão olhando para as mesmas pessoas e estão vendo pessoas diferentes. Porque cada um está enxergando o que está dentro da sua cabeça. A sua representação interna conduz toda a sua ação. Ou seja, suas crenças, valores do passado, foco, dizem, seu presente e esse seu presente joga seu futuro. se você compreender isso, vamos analisar que aqui agora do meu lado tem uma mulher que ela quer casar comigo. Ela me acha lindo, simpático, maravilhoso e tem uma amiga dela do lado que fala, ele não é feio, é chato, é rabugento. Manda uma explicar para a outra que está certa. Muito boa, muito boa. Não tem como. Racionalmente, as duas estão certas. irracionalmente ou inconscientemente, as duas também estão certas, mas ninguém consegue explicar uma coisa para a outra. Eu acho que o grande lance hoje do mercado, e é isso que as empresas e os profissionais precisam aprender, que pode vir produto da China, da onde for, são produtos, são serviços. O que o cliente quer não é um iPhone. Porque, veja bem, o que leva uma pessoa a comprar um iPhone? é o aparelho? É a velocidade? Não, a força da Apple está na marca. As pessoas e empresas precisam deixar de ser etiqueta para se tornarem marcas. E marca é percepção de valor. Intangível, irracional, invisível. É lá no intangível que está o seu diferencial. É lá no intangível que está a sua diferenciação. Enquanto as empresas não tiverem por que elas existem, elas serão comuns, iguais. Quando elas encontrarem o seu porquê e não o seu o que, o que eu faço, o que eu vendo, o que eu entrego, elas, infelizmente, vão continuar nesse mercado de oceano vermelho. Para mim, cada vez mais competitivo, com margem de lucro, cada vez menor. E eu não conheço nenhuma empresa que trabalha com desconto, com preço barato, se tornar perene no mercado. Essas empresas elas têm vida curta. Por quê? Porque não tem diferenciação. Sempre vai ter alguém que faz melhor do que você e mais barato no produto, no serviço. Não é o que você vende, é como você vende. É normal, cara. É normal. E um dos pontos que os vendedores mais reclamam são as objeções. E uma muito relevante é preço. Principalmente para quem vende produtos de diferenciação de alto valor agregado, o cliente fala assim, está muito caro, quero pagar menos. Cara, como é que você vê o profissional 4.0 lidando com as objeções e lidando com essa necessidade de não estar com o produto mais barato do mercado? Vamos lá. Sou vinha muito B2B. Sim. E eu vou dizer o seguinte, B2B é empresa para empresa, B2C é empresa para consumidor. Eu vou dizer um pouco do uma-to-uma, que é humano para humano. Animal. Qual o diferencial? se você analisar B2B, se você vende um CRM, se você vende uma ferramenta de automação de e-mail, cara, é produto. Como é que você vai se diferenciar do produto? Eu tenho uma empresa que faz a mesma coisa que você, igual, mesma coisa e mais barata. Por que eu vou comprar de você? Racionalmente, não tem porquê. Mas perceba, por que tem empresa no mercado de CRM que faz a mesma coisa, é mais cara do que eu vou essa? Percepção de valor. De novo, intangível, inconsciente. E aqui está o grande equívoco para mim dos vendedores. Profissional 1.0, ele faz afirmações. Profissional 4.0, ele faz perguntas inteligentes. O que é uma pergunta inteligente? Pergunta inteligente é toda a pergunta que eu faço que eu já sei a resposta. Tiago, você quer ser mais feliz? Quero. Tiago, você quer ganhar mais dinheiro? Quero. Tiago, você quer ter mais tempo com sua esposa, com seu filho? Quero. Ou seja, toda a pergunta que eu estou lhe fazendo, eu já sei a resposta. Pergunta inteligente é aquela que você já conhece. O problema é o outro, mas não pela sua pesquisa em social seios ou qualquer outro tipo de ferramenta ou meio, porque ali são indícios e não são tensas. Eu posso dizer o que eu sou, o que eu quiser no meu Instagram, no meu LinkedIn. Na prática, aquilo funciona? É um grande indício, mas é real. Então, o que eu acredito? Pegando esses indícios, eu começo a fazer perguntas inteligentes de validações para analisar a coisa mais importante que existe no mercado de vendas, mudanças de estados fisiológicos, mudança de estado emocional. O que é mudança de estado fisiológico? Eu falei, você mexeu o rosto. Ou seja, aquilo que eu te falei agora me chamou a atenção, positivo ou negativo, mas me chamou a atenção. Você mudou o seu estado fisiológico. Você cruzou a perna, você mexeu no dedo. Um bom vendedor está atento a essas mudanças de estados fisiológicos por quê? Porque depois dela vem o quê? Mudança de estado emocional. Aí você vem ouvir mais, ouvir menos, falar mais ou falar menos, ficar mais à vontade, porque venda é mudança dos cinco sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Quem melhor conseguir trabalhar os sentidos de uma forma sensorial, mais conversão vai ter, porque vai estar mais próximo ao seu cliente. Então, cara, o que eu defendo na metodologia que a gente criou? por que aprender a matar a objeção se eu posso aprender a não ter objeção? Por que eu vou desgastar com o cliente para depois ajudá-lo? Bato e assopro? Não. Só oferece, o que eu falo? Eu só oferto em mercado com demanda. Se não tem demanda, eu não oferto. Se na conversa com o meu cliente, seja por e-mail, WhatsApp, telefone, não tiver demanda, ou seja, se eu não conseguir fazer o meu cliente ainda perceber que aquilo que eu estou oferecendo para ele, do meu produto, do meu serviço, tem valor único, pois resolve um problema pontual do meu cliente, eu não vou ofertar, porque se eu ofertar, ele vai negociar o que comigo? Preço. E preço não é impeditivo de compra, porque eu posso ter produtos iguais, serviços iguais, mas com percepção de valor diferente, intangível. eu tenho uma rede de operação no meu escritório, olha que exemplo legal, ela me mandou um e-mail, falou assim, Guilherme, existe essa ferramenta de NPS, que nós precisamos aumentar nosso plano, só que ela está, esse preço, que é um preço bem caro, tem essas outras ferramentas, que também nos atende, isso é o e-mail, eu perguntei assim, tá, qual é a diferença de um para o outro, fora o preço? Ela falou, em resumo, ela falou o seguinte, essa daqui é a melhor do Brasil de pesquisa NPS, ela é líder e referência, eu falei, se ela é líder e referência e é melhor, ela não é cara, ela me gera valor intangível para a minha base, pois, se eu quero jogar com um profissional, eu tenho que ter o que? Ferramentas de profissional, se ela é a melhor, ela tem um diferencial, se ela é a melhor, quando eu mandar uma pesquisa de NPS para o meu cliente, ele vai saber que aquela ferramenta ali é a melhor, e que eu estou usando a melhor ferramenta de NPS, eu não trabalho com paliativa, eu trabalho com a melhor ferramenta, porque ela gera uma percepção de valor diferente, mesma coisa que funciona para qualquer tipo de coisa, não importa se é B2B ou se é B2C, empresa para empresa, o cara que vai comprar lá do outro lado, o diretor, o gerente, primeiro, ele não decide de andar sozinho, compra, por exemplo, um esporte coletivo, ele vai dividir, fracionar as responsabilidades, e segundo, ele quer uma ferramenta que funcione, ele quer uma ferramenta que funcione bem, com suporte bom, ou ele quer uma ferramenta que funcione bem, com suporte bom, mas que tem um vendedor que vendeu para ele, acompanhando, orientando e monitorando ele, o que esse cara quer? Esse cara vai fazer prospecção ativa, ele bota, olha o mindset, hoje eu vou ligar para 20 clientes, é errado, se ele ligar para 20 clientes e não agendar nada, ele volta para casa, nossa, trabalhei, cumpri no planejamento, 4.0, hoje eu vou falar com 5 decisores, ele pode falar com 5 decisores, tendo de ligar para mil pessoas, ou ele pode falar com 5 decisores, ligando para 5 ou 10, porque o objetivo de uma prospecção ativa não é ligar, é falar com quem decide, seja, o guardião, a secretária de quem vai falar, ou a secretária ou o secretário, assessora, falar, para conseguir agendar, ou falar diretamente com a pessoa que ele deseja falar, para fazer esse agendamento, então, o conceito está errado, cara, prospecção não é ligar, eu não sou call center, prospecção é falar com quem decide, enquanto não mudar o mindset das empresas, dos profissionais, no que tange o seu objetivo e ter ele claro, para mim, nós vamos continuar nessa roda de rato. Cara, durante a nossa live você falou um negócio que me marcou muito, e muitos vendedores acompanham a Growth e querem entender como é que eles atingem a alta performance, e você, eu sei que é um cara de alta performance, o que você entende, qual foi a virada que você fez na tua cabeça, na tua vida, que fez com que aquele Guilherme que não tinha resultado deixasse existir para surgir esse novo Guilherme? Cara, isso é incrível, bacana, se você analisar do seu lado, do meu lado, tem gente tecnicamente menos preparada, mas com mais resultado, se quem nos assiste aí agora, olha para o vendedor do seu lado, tenho certeza que tem gente desolada, você fica revoltado ou revoltada, tipo, eu sei muito mais do que ele, estou muito mais preparado do que ele, mas ele só pega cliente bom, só pega cliente bom, tem muito mais sorte que eu, tem muito mais sorte do que eu, cara, o que eu entendi, a diferença desses caras é o seguinte, não é o que eles sabem tecnicamente, é mindset, modelo mental, é aqui que tudo acontece, lembra que eu falei com você que nossas crenças e valores governam as nossas nações e as nossas crenças e valores estão no passado, porque toda vez que você vê uma situação, cara, você vai pegar uma memória do passado para construir a tua resposta do presente, a tua reação, minha reação, o que eu fiz, cara, eu ressignifiquei isso, o que é ressignificar? Eu lembro a mesma coisa de uma forma diferente, o que eu fiz? Não importa aquilo que eu sei, o que importa é aquilo que eu faço, aquilo que eu sei, tem muita gente que está nos ouvindo ali agora que eu tenho certeza que está pensando, eu já sei isso, eu já sei isso, eu já sei isso, pô, de novo, esse mesmo assunto, pô, o Thiago não está dando de novo, pô, se Guilherme eu conheço ele, mas trabalha de novo, mas percebe que a vida dele não muda, não acontece, porque ele sabe, mas não executa, ele sabe, mas não faz, ele sabe, mas não sabe aonde que precisa fazer, como precisa fazer, então, cara, o meu D1 que eu chamo, D1, primeiro dia do resto das minhas vidas, o dia que eu decidi de forma definitiva sair daquele buraco que eu estava, seis meses sem vender, era corretor de imóveis e corretor vive de comissão, se não vende, não ganha, seis meses sem vender, financeiro, já não era mais o problema, porque você aprende a viver sem dinheiro, você desce o seu padrão, cara, e você aprende, pega dinheiro no estado comum, fala que você vai pagar, mas o problema foi quando começou a vir, cara, a coisa mais difícil que a gente passa hoje em dia, o impacto social das pessoas olhando para você e falaram, nossa, lá vem o Guilherme mais uma vez, ô menino azarado, começam a dizer que você é um fracassado, e você começa a acreditar que você é, e aí, cara, com seis meses, eu olhei para ele e falei, cara, eu não sou fracassado, eu não sou isso, eu estou isso, eu não sou isso, e ali, eu ressignifiquei a minha vida, bicho, e assumi de forma definitiva protagonismo da minha vida, aquilo que eu tenho hoje para as minhas decisões que eu trouxeram até aqui, isso que eu quero sair são as minhas decisões que eu vou me tirar daqui dentro daqui, e aí, cara, eu mudei a minha vida, para mim é mindset, o que diferencia é uma empresa líder de mercado, para uma empresa que não é líder de mercado, não é o marketing, não é o teu produto, não é o seu serviço, é o modelo mental que ela tem de olhar para o mundo e assumir a responsabilidade de todo o processo e ações, o mercado não está aqui fora, cara, o mercado está dentro de você, eu sou o mercado, eu faço o mercado e eu crio demanda, eu não ando em demanda de ninguém, se eu andar em demanda de alguém, eu sou segundo, alguém já criou, eu crio a minha demanda, eu olho no mercado e nunca do meu mesmo segmento que o meu, nunca, sempre mercados diferentes, por quê? Porque no meu segmento eu sou o único, no meu segmento eu sou o melhor, ah, mas eu não te acho, eu te respeito, você não é minha audiência, muito boa, muito boa, eu não estou preocupado em agradar quem não gosta de mim, cara, estou preocupado em reter quem está na minha audiência, eu não estou preocupado em ter todo mundo na minha base, estou preocupado em ter poucas pessoas, mas pessoas altamente engajadas na minha base, é assim que eu penso, cara. sabe que, você está falando que essa semana veio um workshop, aí o meu sócio falou para mim assim, pô, fulaninho de tal, de uma startup lá bem famosa, ele saiu totalmente surpreso do teu workshop, porque tudo que ele tinha ouvido falar de você era falar muito mal, as pessoas estão falando muito mal de você, eu falei, pô, excelente sinal, né, cara? porque se você está sendo lembrado para ser falado mal de você, sinal que você está incomodando muita gente, mas isso que eu vou no avanço, as pessoas que falam mal do Tiago, deixam de cuidar da coisa mais importante que são delas próprias, porque, veja bem, cara, eu até falo isso muito nas minhas imersões, falo o seguinte, agendem o churrasco de despedida dos seus amigos, porque a partir de hoje eles deixarão de ser seus amigos, serão ex-amigos, eu não ando com gente que reclama todo dia, o tempo, a mulher, do marido, o filho, eu não ando com gente que reclama, cara, bicho, para de reclamar da vida, bicho, se você tem o marido que você quer, porque você escolheu, se você tem a empresa, trabalha na empresa que você quer, porque você escolheu, se você está ruim de venda, foi porque você escolheu, para de reclamar, bicho, acorda de manhã para vencer, cara, acorda de manhã para levar para o mundo prosperidade, alegria, o mundo não é feito para te ajudar, as pessoas precisam entender que elas são indivíduos que passam por essa vida para ajudar o mundo, se tornar o mundo melhor, se doe mais, ajude mais, faça mais pelo outro e você vai ver que coisa incrível que acontece, a vida te devolve isso, cara, te devolve venda, dinheiro, dinheiro não é mais, é porque uma troca, você ajuda alguém e a pessoa te paga, quanto mais gente você ajudar, mais dinheiro você vai ganhar, se você não tem o dinheiro que você gostaria de ter no seu bolso agora, senão você tem ajudado poucas pessoas, então de novo, é modelo mental, parece utopia, parece filantropia, eu acredito que assim eu tenho construído um mundo, cara, muito bacana, não sei se eu tenho o dinheiro que eu gostaria de ter, nem os bens materiais que eu mereço, eu sei que eu tenho ajudado bastante gente e isso para mim é o suficiente para poder falar com você, para poder compartilhar aqui algumas ideias com a sua audiência, posso estar errado, não quero estar certo, o erro é o aprendizado, hoje o maior desafio que a gente tem, não é nem aprender, cara, é desaprender, quem melhor souber desaprender para aprender algo todos os dias, é o cara que vai estar lá em frente, acho que esse é o desafio nosso. Irmão, obrigado pelo seu tempo, agradeço muito o seu trabalho, obrigado por inspirar tanta gente aí, por mim inspirar também, cara. Não, acho que essa troca, Tiagão, a gente, apesar de ter uma afinidade muito grande, mas a gente não tem uma convivência muito grande, mas sempre a gente se encontra, é uma energia, uma pureza, uma verdade que nos une, eu acho que é isso, acho que amigos não são os presentes, são os que nós podemos contar de forma positiva, que nos potencializa de alguma forma a levar uma reflexão sobre as nossas próprias ações, porque isso retroalimenta o seu desaprendizado e constrói um novo mundo para você através desse aprendizado. E essa diferença, cara, esse atrito é muito positivo, a vida não é morna, a vida não é um equilíbrio, a vida é altos e baixos, é inconstância, é essa loucura, saber lidar com isso, ter controle para isso, é o que faz uma empresa ser líder, um profissional ser líder, mas só para finalizar, não queira nunca se tornar um profissional de sucesso, queira se tornar uma pessoa de sucesso, se você é uma pessoa de sucesso, você é um profissional de sucesso, acho que essa é a mensagem que eu agradeço para a sua audiência, que ela continue quebrando as regras com você, com a Growth e levando para esse mercado um conteúdo técnico não, mas um conteúdo que leva uma boa experiência para o cliente final, porque tudo que você fala que eu sempre vejo, bicho, olha o teu cliente, cara, não é bom para você, é bom para o teu cliente, não importa se para você está agradável, está para o teu cliente, está, você perguntou para ele, não, eu acho que é, para de achar, faz pesquisa, olha a sua base, para de olhar o mercado, mercado é a sua base, mercado não é o concorrente, mindset. Animal de novo. Valeu, irmãozinho, obrigado, sucesso.